Procurando a casa dos sonhos? Bem-vinda à vizinhança! Uau! Uuuuh! Adorei! Oh, trofões! E quem é esse? Hã? Ah! Ah! Fique longe da minha casa! Ah! Fique longe de mim! Ah! Ah! Beleza! A tempestade acabou! Até mais! A propósito, sua casa é essa! Ai, amei! Ela é incrível! Essa tinha minha roupa! Ai, eu já vou pintá-la! O que você tá fazendo? Estabelecendo limites! Não ultrapasse! Sério? Com essa fita? Não é da sua conta! Ah! Tá bom! Fiquem ligadinhos no desafio de pintura de casa com Bandinha e Enid! Eu tô pronta pra pintar a minha casa! Vou usar um tubo de tinta rosa! Sim! Que linda! Rosa, rosa e mais rosa! E um pincel! Vai ficar tudo rosa! É hora de começar! Só algumas pequenas pinceladas! Acho que já chega! Hã? Eu pintei só um quadrado? Ah, não! Pintar assim demora muito! Eu tenho que pensar em outra coisa! Que tal isso? Jogar toda a lata de tinta! Ups! E depois vou usar um rolo pra espalhar a tinta uniformemente! Prontinho! Oh! Espera! Eu tenho esses CDs antigos! Acho que posso fazer algo com isso! Vou alinhá-los sobre o telhado... E tcharam! Que lindo! Vou encher a minha casa com muito amor e beijinhos! Mua! 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 O que falta agora? Olha! Janelas e portas feitas com amor! Vou dar um toque final! Decorá-la com várias nuvens! Todas de diferentes cores e tamanhos! Ai, eu adoro a minha casa! Não ficou legal! Eu vou cortar o meu cabelo! Mas o que é isso? Porque eu preciso de um pincel! Hum, pronto! Agora um pouco de tinta cinza! Acho que serve! Isso tá demorando muito! Talvez você precise de inspiração! Verdade! Acabei de ter uma ideia! Só preciso de um pincel melhor! E vou precisar desse urso pra fazer um! Você vem comigo! Vamos! Me ajude a pintar a minha casa! Ah, não! O que a Wandinha tá fazendo? Ela usou o urso como pincel! Ah! Bem melhor! Mandou bem, urso rosa! Urso rosa! Cadê você? Pra onde ele foi? Caramba! Hora de cavar! Pobres almas! Agora vou juntar todos esses ossos! Melhor colocá-los no meu telhado! Perfeito! Agora alguns vitrais para as portas e janelas! E claro, uma campainha assustadora! Os morcegos estão atacando o cabelo da Enid! Eles deram um toque especial na decoração! Meu cabelo! Finalmente! Meu colar ficou preso! Eita! O colar da Enid quebrou! O que ela vai fazer? Tive uma ideia! As miçangas coloridas são uma inspiração! Vou pintar as pedrinhas da calçada! Começando com a cor roxa! Você gosta de roxo? Agora é só pintar o resto com outras cores! Oba! Que divertido! O que mais está faltando? Já sei! Um mini ônibus? Sim! Uma caixa de correio em forma de ônibus! Você gostou? E tem uma coisa aqui! Uma bandeira de arco-íris! Vou colocá-la bem aqui! Ai, que legal! Ah! E o canteiro também está pronto! Hora de regar as plantinhas! Uou! Que flores lindas! E as borboletas também! É enquanto isso, no jardim da Vandinha! Credo! Tá morto! Hã? O que é isso? Um... Pé? Ah! 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 Ah, ela vai ficar bem! Enfim, preciso fazer algo divertido! Arranjei uma bolsa de sangue! Basta perfurá-la e deixar o sangue escorrer! Vou usá-lo para encher essas botas! Que interessante! E esses pás para os pés! É pra decorar o meu caminho com várias pegadas sangrentas! Viu só o que eu fiz? Também vou colocar uma lápide bem aqui! E claro, cavar uma cova rasa! Por último, vou colocar uma placa de... Caiam fora! Pra que todos vejam! É claro que ninguém vai se aproximar, exceto... O Mãozinha! Ele quer um quarto pra ele! Tá bom! Esse é o seu quarto! Qual cama o Mãozinha deve usar? Cama número 1? Ou cama número 2? Escreva nos comentários! O Mãozinha escolheu a cama número 2! Você também gostou? Eu trouxe um tapete vermelho! Uma prateleira de esmaltes! E uma banheira que eu mesma fiz! Essa paleta com unhas vai servir de decoração! Hora de preparar a banheira! O Mãozinha tá pronto pra fazer as unhas! Qual é a sua cor favorita? Vermelho é a cor favorita dele! Ficou ótimo em você! Bom trabalho, Mãozinha! Você está sendo bastante sociável! Pode parar! Não estou! Que casa legal, Mãozinha! Que rosa brilhante! Que? De jeito nenhum! Isso não é meu! Isso sim tem a minha cara! É um radar de morcego! Eu também tenho um tapete vermelho! Pacio e aveludado! Hum! O que mais tá faltando? Já sei! Preciso de algumas luzes! Vou verificar cada lâmpada para garantir que funcionam! E aqui está a peça principal! Oh! Eu esqueci uma coisa! Uma vitrine com as minhas ferramentas favoritas! Minha casa tá pronta! Bem-vindos à casa da Emidy! Onde os ursinhos de goma estão por toda parte! Quê? Ha! Olha! Os ursinhos de goma grudaram na minha mão! Tive uma ideia! Vou esfregar as mãos e fazer chover ursinhos de goma! Veja quantas cores! Juntos eles formaram dois grandes ursos cor de rosa! Perfeito pra minha parede! E claro, um tapete fofinho! Não ficou legal? Ah! Meu relógio de cupcake! Vou pendurá-lo bem aqui! E essa sacola de compras? Vou colocá-lo aqui! Assim eu posso guardar minhas pelúcias! O que mais? Ah! Já sei! Olha só as luzes de neon! Um travesseiro macio! Uau! E uma caixa de Lego! Vamos ver o que eu posso fazer! Vou juntar algumas peças coloridas de Lego! E formar uma moldura pra colocar o meu iPad! Eu fiz um suporte colorido e divertido de Lego! Oh! Que casa aconchegante! Que filme engraçado! Ai! Um gatinho! Ei! Vem aqui! Ai, que fofo! Será que tem um quarto sobrando pro nosso convidado especial? É claro que sim! Eu vou fazer um quarto pra ele! Temos um suporte para os brinquedos do gatinho! Olha só quantos! Uma caminha cor-de-rosa bem macia! Um bebedouro com água fresca! Um arranhador especial! E uma tigela com ração deliciosa! Também vou pendurar esse brinquedo pro gatinho! Ele vai adorar brincar com ele! Seu quarto tá pronto! Você gostou do seu quarto? Acho que sim! É hora de brincar! Vocês gostaram? Conta aqui nos comentários! Ok! Vamos ver! Que bagunça! Eu adorei! Ah! Eu te ajudo! Que saco! Obrigada! Beleza! Agora vamos arrumar tudo! Minha máquina de escrever! De volta ao trabalho! Ei! Me ajuda! Ok! Mãozinha! Ajude na limpeza! Sim! Agora! Que? Tá bom! Vamos lá! Trabalho em equipe! Eu acho! Isso é tão pesado! Ah! Mãozinha! O que você tá fazendo? Vem cá! Eu tenho uma amiga pra você! Onde é que você vai? Volta aqui! Eu preciso dele! Ele é meu! Só um pouquinho! Não! Ah, não! O Mãozinha puxou a luminária! Você ouviu isso? O que foi isso? Ops! Eu sinto muito, Vantinha! Ei! Queremos entrar! Abre aí! Ei! Mãozinha, seu atrevido! O que que você tá fazendo? Amarrando os cadarços? Hã? Oh, não! O que que aconteceu? Vem cá, Inet! Minha vez! Te peguei! Uau! Muito obrigado! A Vantinha tá tendo uma visão! E bem romântica! Hã? Sim! Credo! Hã? Vantinha? Ah, o que que você tava dizendo mesmo? Hã? Não é um bom dia pra romance! Tá! O que que eu faço com essa cama? Ah! Eu queria tanto um quarto mais colorido! Não mesmo! Troca! Eu quero um quarto todo preto! Sem chance! Só por cima do meu cadáver! Então tá bom! Mãozinha! Boa ideia! Olha! Elas dividiram o quarto ao meio! Pronto! Ok! Perfeito! Uau! Olha que janela maneira! As meninas acabaram de descobrir essa janela incrível! Mas como vão dividi-la? Eu vou pintar com esmalte! Eu tenho uma ideia melhor! Dinamite e um balde de tinta? Nossa! Eu vou pintar com esmalte! Meu cabelo tá bonito! E terminei minha decoração! Obrigada, colega de quarto! Sem abraços! Vamos decorar de preto! Tá bom! Mas o meu lado vai ter muitas cores! Que lindo! Que lindo! Que saco! Para de estragar suas roupas! A Inid fez umas decorações pro quarto! Ficou lindo, né? Você acabou de me dar uma ideia! Não! Essa aranha não! Isso aqui! Vamos ao trabalho! Ah! Ups! Caramba! Sim! É disso que eu tô falando! Que foi? Ah! Cala a boca, senhorita arco-íris! Olha só que fofa a minha cama! Vou assistir um filminho! Ah! A cama quebrou! Ah! Vou ter que inventar alguma coisa! Uma boia? Sim! Com um monte de almofadas! Toma! Essa é a coisa mais confortável de todas! Tá com inveja? Quem? Eu? Pega isso pra sua coleção! Credo, Vandinha! Ah! Que nojento! Vamos ver se a minha cama é confortável! Não! Mas isso vai ajudar! Doa! Aí sim! Que esquisita! Eu acho que elas estão aqui! Vamos entrar! Uau! Olá! Olá! São pra você! Obrigada! Vem comigo! Tá! Olha só quantas almofadas eu tenho! Essa aqui é bem fofa! Hum! Eu não sei onde ela tá! Será que ela tá aqui? Ah! Já sei! Vandinha? É o Mãozinha! E ele tá tramando alguma coisa! Ai! Não consigo ver! Deixa que eu te ajudo! Essas flores são pra você! Rosas vermelhas? Eu vou mudar isso! Vou colocar um pouquinho de produto químico especial! Ficaram pretas! Ah! Ah! O que? Um escorpião? Ah! Vem comigo! Ah! O que? É meu! Meu! Olha o que você fez! Não tem problema! Vou fazer a minha própria estante! Vai ter um unicórnio! E uma foto do meu namorado! Ah! E flores também! Bem! Beleza! Eu também vou fazer alguma coisa! É só ter imaginação! A tinta preta é indispensável! Ela fez uma estante em formato de caixão! Perfeito! Tudo se encaixa! E uma foto dele! Que romântico! Eu acho! Mãozinha! Meus tartos! Obrigada! No alvo! Oi, Vandinha! Não olha! O quê? Por quê? Ah! Acho que eu vou! Hã? Tá bom! O que é isso? Ah! É uma foto minha! Não! Não é sua! Não olha! Que fofinha! Tá! Vou colocar uma música romântica! pra gente dançar! Eu odeio isso! Eu vou dar um jeito! Chega dessa música! Ei! Cara! Essa é melhor? Muito melhor! Uau! Que legal! Uau! Ah! Olha só como a minha caneca é fofa! Eu vou deixá-la bem aqui enquanto arrumo as coisas! Credo! Pronto! Bem melhor! Bem melhor! Ah, não! A minha caneca favorita! Não dá nem pra colar! O que eu faço? Ela é engraçada chorando! Tive uma ótima ideia! Espera aí! Vou tirar os dedos e o molde tá pronto! Agora é só colocar a resina! Vou despejar até que encha tudinho! Acho que deu! Essa vai ser a minha nova caneca! Vou colocá-la nessa posição! E agora vou pintá-la! O que é aquilo na mão dela? Uau! Essa caneca é muito da hora! Você que fez? Que tal vir comigo fazer uma caneca maluca, hein? Ah! Meu Deus! Não dá pra acreditar! O que foi isso? Abre a porta! Eu preciso fazer xixi! Ah! Tive uma ideia! Acho que o dinheiro pode resolver! Ah! Vem com a mamãe! Olha só quanto dinheiro! Isso vem comigo! Ai! Ah! Te manchuquei! Devolve o meu dinheiro! E sai da minha frente, sua pobretona! Ai! Finalmente eu posso fazer xixi! Paz! Ah! Que alívio! Terminei! Aquela caipira! Hum! Acho que eu não tenho outra escolha! Bora! Ai! Que sono! Espera! Cadê o... Então ela armou pra mim! Pois eu vou armar pra ela também! Beleza! Eu já tenho o molde e a resina! É preciso encher até a borda! Prontinho! Agora é só pintar! Eu espero que ela precise de uma mãozinha! Fique de olho! Ah! Minhas joias! Onde eu vou arrasar por aí? Ah! Isso é tudo que eu tenho? Que saco! Eu tô belíssima! Hora de festejar! Eu queria tanto ter uma joia! Mas eu tenho só uma tangerina! Já sei! Tcharam! Basta tirar um gomo! Legal! E colocar um gancho! Que lindo! Agora é só mergulhá-lo em um pouco de resina! Eu vou arrasar com essa bijuteria! Perfeita! Vamos! Saque bem rapidinho! Caramba! Que impressionante! Ficou incrível em você! Ah! O que é isso? Que brilhante! Quê? Essa caipira me superou? Ah! Que ódio! Ah! Olá, plantinhas! Ah! Tão lindas! Você também é linda, querida! O que é isso? Você acha isso bonito? Ah! Tem a sua cara! Ai! Ai! Meu pé! Nossa! Isso foi tão triste! Droga! Eu não posso nem me mexer! Cresça logo, plantinhas! Olha só pra ela! Ah! Ah! Minha planta! Ela vai ver só! Eu já fiz o molde e preparei a resina! Agora é só encher tudinho! Agora nada vai me impedir! Vamos esperar secar! Ah! Vejam só que lindo e criativo! Eu tô tão orgulhosa de mim mesma! Adorei! Ah! Que ridícula! Ficou horrível! As minhas são as melhores! Creto! Que cheiro é esse? Ai! Que nojento! Ai! Que horror! Eu tenho os pés mais bonitos e ela tem os pés mais fedidos! Ha! Meu dia de spa! Não esqueça dos pepinos! Aqui estão! Super refrescantes! Hora da massagem! Quê? Vamos! Deu fora daqui! Tá! Tá! Já tô indo! Quase perdi o emprego! Agora os ombros! Ah! Que droga! Beleza! Pelo menos eu tenho um pouco de mingau! Hum! Que delícia! Espera! Eu também posso fazer uma máscara facial! Esse é o ingrediente secreto! Os Cheetos! É só misturar bem! Hum! Que cheiro bom! Olha só! Eu também tive uma ideia! Vamos pregar uma peça nela! Olá, máscara facial! Hora de aplicá-la no meu rosto! Já me sinto tão linda! Oh, meu Deus! Socorro! Por favor! Meu rosto tá preso! Socorro! Bovinha! Bovinha! Socorro! Será que meu rosto vai ficar transo pra sempre? Espera! Já sei! Consegui! Ufa! Ei! Isso parece legal! Vamos ser criativos! Vou colocar o suco mágico! Resina! É claro! Hora da tinta spray dourada! Esse rosto dourado decorativo ficou deslumbrante! Olha! Isso vai viralizar! Ah! Espera! Você trabalha pra mim! Já chego! Madame! Espera! Ah! Tô precisando de um chazinho! Graças a Deus eu tenho essa máquina super chique! É chique mesmo! Acho melhor eu fazer o meu chá! Pobretona! Olha só! Ah não! O que você fez? Droga! Tá quebrada! Foi mal! Meu chá tá pronto! Ah! Tive uma ideia! Vamos lá! Hora do artesanato! Vou precisar serrar alguns canos! Minha nova máquina tá pronta! Olha só que chique! Incrível! Tchim tchim! Que irritante! Esse pop-it é muito relaxante! Ai, eu não alcanço! Vamos nos divertir! Aqui tem um parafuso solto! É só tirá-lo! Uh! 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 Ah! Isso é tão engraçado! Ai, meu Deus! Oh! A minha cabeça! Que dor! Ela me paga! Isso mesmo! Vamos lá! Já coloquei todos os fregos na madeira! Agora vou adicionar um pouco de resina! Um pouco não! Muita resina! É preciso cobrir todos os fregos! Que demais! Ver a resina se espalhando é tão divertido! Hora de retirar o molde! Parece super perigoso! Ficou perfeito! Que chata! Eu vou me sentar bem aqui! Aaaaah! Aaaaah! Que dor! Haha! Bem feito! É... É muito caro! Grabo! O que é isso? Uh! 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 Nossa! Que frio! Eu... Hã? Ah! Que sujeira! Meu abajur! Meu lindo e super caro abajur! Você fez isso! Eu... Eu... Eu não... É... Olha só quanto custa! Não quero saber como! Conserte! O que eu fiz? Vou colocar essa folha em um molde! E colocar as luzes também! E mais uma folha por cima! Em seguida, é hora da resina! Vou caprichar e colocar bastante! Eu preciso preencher todo o molde! Ai, que delícia assistir! Não posso esperar pra ver o resultado! E claro, estregar na cara dela! Olha só que fofo! Hey! Cai fora! Xó! Inacreditável! Hã? O que é isso? Hum... Parece legal! E super chique também! Uau! Quantas joias maravilhosas! Eu só tenho isso aqui! Que chato! Caramba! Ai! Ai! Socorro! Ai! Meu Deus! Cadê minhas joias? Quê? Como assim? Foram parar nela? Credo! Eu não quero mais isso! Sim, madame! Ah! Ai! Ai, que lindo! Ai, eu amo vocês, meus bebês! Então... Tudo isso agora é meu? Que demais! Eu preciso de um suporte! Basta colocar esse pequeno galho em uma base de madeira... E agora é só pendurar as joias! Algumas aqui... Outras ali... Hum... Virou uma obra de arte! O que é isso? O que é isso? Quem roubou meus doces? Isso são rastros! Beleza! É só segui-los! Eu vou te pegar! Vamos ver quem é você! Isso é um rato! Ah, não! Ah! O que foi? Olha só! Tem um rato ali dentro! Esse aqui? Olá, amiguinho! Bem, beijo também! Credo! Eu não! Tá bom! Azar o seu! Vou colocá-lo de volta! Espera! O que é isso? Oh! Pinhas! Que lindas! Primeiro, encha um vaso com as pinhas! Coloque um vasinho no meio pra delimitar a área! Agora, basta colocar a resina! É só derramar! Uau! Que brilhante! Continue enchendo! Cobra tudo e espere secar! Tcharam! A caixinha tá pronta! Tem até uma tampa! Assim, os meus doces vão ficar longe dos patos! Oh! Grande coisa! Olha só! Ai, não! De novo, não! Ai, já chega! Mais doces pra mim! Onde as meninas vão dormir? Vamos descobrir! Ai, meu Deus! Eu preciso dessa cama! Mordomô! Eu quero essa cama! É pra já, madame! Silêncio! O que é que você está fazendo no meu quarto? Não queremos te fazer mal! Eu só quero comprar a sua cama! Mordomô! Pode pegar! Mas... Onde eu vou dormir? Como a senhorita pediu! Que da hora! Tem alguma coisa por 20 dólares? Bora! Temos esse colchão inflável! Perfeito! Ah, sério? Terminei! É super macio! Não por muito tempo! Isso é pra você, sua pobretona! Fazer o quê? Minha nova almofada! Que gracinha! Ei! Mais uma! Sério? Ah! Eu tenho uma ideia! Armação da cama! Alguns lençóis! E um mosquiteiro! Agora as decorações! Prontinha! Mostre o resultado! Olha a minha cama! Oh! Que confortável! Eu amei as almofadas! Muito agradável, senhora! Bom trabalho! Uau! Que chique! Que chique! Ah, sim! Experimenta! É pra isso que eu tô aqui! Ah! Ai! As minhas costas! Isso não é uma cama! Ah! A menina rica ganhou! Ah! Anda! Finalmente! Quem é a mais bonita de todas? Vamos precisar de um espelho pra descobrir! Olá, senhoritas! Gostaram do espelho? Uh! Pra mim? Oba! E o que é que você achou? Ahn... Sim! Legal! Tudo bem, então! Acho que vocês terão que lutar por ele! Preparem-se! Vá! Isso! Pra cima! Você vai ver! Ah, claro! Perdedora! Demais! Bom trabalho! Aqui está o seu espelho! Ahn... Ah! Te peguei! Ah! Ah! Pobrezinha! Ei! Pega pra você! Sério? Valeu! Que adorável! Tive uma ideia! Eu vou fazer uma moldura com espuma de construção! Depois vou usar tinta spray pra dar um pouco de cor! Ficou tão fofo, né? Uou! Adorei! Sério? E a vencedora é... A pobre! Uhul! Preparem-se! Todo quarto precisa de um tapete, certo? Olá, majestade! Hã? Eu preciso desse tapete! Você vai roubá-lo? Não, não! Eu vou te pagar! Ok! Mas o que é que tá acontecendo? Prazer em fazer negócios com você, viu? Mas... Deixa pra lá! Eu já tenho um tapete! Poxa! Eu também preciso de um! Vamos ver... Dez dólares... Não dá! Acho que isso serve! Eu amei o meu tapete! Eu também! Ei! Vamos ao alto! Não na minha frente! Toma isso! Some daqui! Obrigada! Eu preciso te retribuir! Esquece! Você pode ficar com isso! Seu suéter velho? Tem um buraco nele! É, né? Isso me deu uma ótima ideia! É tudo o que eu preciso pra fazer pompons! É só cortar o papelão assim e enrolar o fio em volta dele! Fazer pompons é tão fácil! Agora é só juntá-los e fazer um tapete! Pronto! Você de novo! Não, não, não! O apresentador! Por que você não disse antes? Bom trabalho! Que fofinho! E a vencedora da rodada é... A rica! Ah! Ganhei de novo! Ou não! Te peguei! A pobrezinha ganhou de novo! Yeah! Claro que todo quarto precisa de uma mesa! Ah! Pneu estúpido! É tudo uma droga! Tive uma ideia! Oh! Pneu grátis! Eu quero! Me devolve! Já é meu! Eu te dou 10 reais! Eu te dou 10 reais! Caramba! Eu tô rico! Você pode usar um pneu velho e papelão pra fazer uma mesa! Basta colar o papelão e uma corda sobre ele! Agora eu tenho uma mesa nova! Tcharam! 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 Mostrem as mesas! Hmm... Nada mal! Você se superou, hein? Sério? Oba! Você ganhou a rodada! De novo? Cada quarto precisa de uma luminária! O que elas vão fazer? O que elas vão fazer? Uh! Eu quero aquele! Que lindo! Tira as mãos! É muito caro! Sem problemas! É seu! Aqui está! Incrível! Você tem alguma coisa pra mim? Deixa eu ver! Isso custa um real! Ah, ótimo! Um segundo! Um segundo é tudo que eu preciso! Um corte não vai doer! Ou talvez vá! Ei, você! Ah, me ferrei! Parada! Não esqueça sua lâmpada! Ufa! Obrigada! Achei! Aqui! Vejo que você já tem uma lâmpada! Aproveita! Que iluminária fofa! O quê? O cabo tá cortado? Ups! Ei! Já sei como consertar! Basta colar alguns arames em um copo de papel. Em seguida, cubra-os com cola decorativa. Depois, é só usar o arame pra fazer a moldura de um balão de ar quente. Pra finalizar, enrole o barbante ao redor da moldura. Pronto! Agora, cole tudo junto e coloque luzes de fadas dentro dele. Eu mesma fiz essa luminária de balão. O que vocês fizeram? Aqui está minha linda luminária! Oi! Eu tenho que colocar a lâmpada. Vamos ver. Um segundo. Ah! Meus olhos! Credo! Isso queimou meu rosto! Ah, não! Eu não acredito! Nossa! Parece doloroso! Ah! Você é um gênio! Você ganhou de novo! Hum! Não é justo! Que demais! Oba! O que vocês acharam desse vaso? E que tal esse? Qual será que elas vão escolher, hein? Uau! Que lindo! Acho que eu vou levá-lo. Oh-oh! Como você ousa tocar no meu vaso? Ah, eu sinto muito, Poseidon. Eu compro! Eu não preciso do seu dinheiro humano. Eu vou te mostrar como respeitar os deuses. Ah! Tudo bem! Eu vou pegá-lo mesmo assim. O que eu acabei de dizer? Humanos estúpidos! Eu tô sem dinheiro! Como assim? Vamos lá! Voltei! Aqui está o meu vaso! Que da hora! E você? Cadê o seu, hã? Ah! Pobrezinha! Espera aí! Eu gentilmente te dou isso! Hã? É uma lixeira! Ei! Tem um vaso quebrado? Ah! Já sei o que fazer! Primeiro vou pintar os pedaços quebrados. Agora é só colar todas as peças. Não ficou lindo? Aqui está o meu vaso. Ei! Incrível! Credo! Então, senhoritas! A vencedora é... Eu! Não, eu! É fofo, né? Meu vaso é especial! Horen! Tudo bem! Vamos votar! Mãos à obra! O que você está olhando? O que ela está fazendo? Isso vai funcionar! Não olha! Não olha você! Droga! Eu... Eu também posso fazer isso! Vou pregá-los juntos! Última peça! Ela fez uma estrutura pra cama! Ah! Você me copiou! Não! Foi ideia minha! Não! Eu comecei antes de você! Droga! Mas eu vou terminar primeiro! Aham! Não vai mesmo! Minha cama tá pronta! Mas é tão desconfortável sentar no chão! Ah! Minhas costas tão doendo! Uh! Ah! Qual garota vai pegar o tapete primeiro? É meu! Não! É meu! Solta! Não! Ele vai ser meu! Isso não é justo! Ah! Já sei! Vou usar esse cobertor! Vou pegar essa almofada! E todas as minhas pelúcias! O meu é bem melhor! Não é não! A Tina tem um diário com a foto do seu crush! Hã? Haha! Você tem um paquera! Ah! Não olha! É segredo! Problema seu! Alô? Eu quero um cobertor! Isso é pra você! Ótimo! Vou fazer uma cortina! O que ela tá fazendo? Beleza! Eu vou fazer igual! Prontinho! Finalmente! Um pouco de privacidade! Hã? A minha vai ficar melhor! Sophie vai usar uma persiana! A minha é melhor! Tanto faz! A Tina tá decorando o quarto! Hã? Que lindo! Minha decoração vai ficar bem melhor! Hã? Ah! Eu também posso fazer isso! Basta decorar do jeito que quiser! Você roubou a minha ideia! Ficou incrível, né? Não! Vou colocar algumas luzes pra deixar mais aconchegante! Gostou? Luzes? Luzes? Já sei! Eu vou usar essa luminária em formato de coração! E esse lindo flamingo! Amei! De qual quarto você gostou mais? A Tina tem uma visita? Ah, oi! Entra! O que será que elas estão fazendo? Eu quero ver! Talvez eu possa me juntar a elas! O que vocês estão fazendo? Ai, sai daqui! É, sai! Elas não precisavam ser tão grossas! Hum! Ah! Eu posso usar spray de peito! Quero ver a cara delas! Ah! Ah, não! Nós podemos usar confetes! Hehehe! Hehehe! O que? Pronta pra isso? Oh, oh! Cabo! Hehehe! Sophie ficou coberta de confetes! Ah, tá bom! Eu desisto! Tina adora passar brilho labial! Já a Sophie adora cantar super alto! Ai, estraguei minha maquiagem! Droga! Já sei! Vou colocar uma música no volume máximo! É ela? Calma! Relaxa! Eu tenho um alto falante muito melhor! Quê? Tá muito alto! Ah, quer saber? Escuta isso! Ah, isso nem é música! Agora eu quero ver! Isso! Vai restaurar nossos dífagos! Meninas! Vocês estão de castigo! Pode passar tudo pra cá! Chega de som! Isso vem comigo! A culpa é sua! Mas eu ainda posso cantar! E eu posso usar a minha panela! Chato! Que lindo! Hã? O que é isso? Sophie tá jogando todo o lixo no quarto da Tina! Por quê? Droga! Ela me paga! A Tina já trouxe logo o lixo da lixeira! Toma isso! Oh-oh! Agora o quarto secreto da Sophie tá cheio de lixo! Você vai ver! Bem feito! Agora estamos kits! Você me paga! Ah, tá bom! Nossas meninas estão dormindo em seus quartos secretos! Ah! O que foi isso? O que foi? Ah, meu Deus! É um fantasma! Você pode acender a luz? Por favor! Por favor! Calma! Me dá o seu chinelo! Meu chinelo? Eu não sei se isso pode ajudar, mas... Toma! Hum! Engraçadinha! Passa-se a luz! Yay! Hã? Não era um fantasma! Era só as roupas penduradas! Fantasmas não existem! Claro que não! Boa noite! Boa noite! A Tina tá aproveitando as suas batatinhas! Minha coca acabou! Oh! Mas a garrafa da Sophie tá quase cheia! Vou ligar pra ela! Pega! Quê? Fala! Eu tenho batatinhas e você tem coca! Podemos compartilhar? Uhum! Uhum! Eu tenho uma ideia melhor! Ok! Vamos tentar! É preciso montar um cabo... Com dois baldes! Vamos colocá-los dentro! Tá! Agora é só puxar a corda pra mandar os baldes pro outro lado! Valeu! Uma coca bem gelada! Hum! Que delícia! Ei! Hã? Quer um pouco? Aham! Tá bom! Vamos trocá-los! A Sofia danadinha tirou as batatinhas e o balde ficou vazio! Oh, não! Opa! Opa! Ela nem viu! Cadê? Cadê as batatinhas? Ah! Hahaha! Agora eu tenho os dois! Eu confiei em você! A Tina tá arrumando o quarto, mas a Sofia tá comendo doces! Opa! Oh, não! Ai! Por que você fez isso? Foi um acidente, eu juro! Toma! Ei! Toma você! Ah! Elas vão brigar? As meninas estão destruindo os quartos uma da outra! Seu quarto já era! Ah, é? O seu também! Ah, não! A mãe chegou! Meninas, vocês... Preciso me acalmar! Foi mal! Desculpa, mãe! Vocês duas precisam fazer as pazes! Já! Acabou! É, é bem melhor sermos amigas! Verdade! É tão bom quando elas se dão bem, né? E aí, Zoomers! Esse vídeo não foi demais? Conta pra nós aqui nos comentários! A gente adora ler todas as suas histórias incríveis! Se você gosta dos nossos vídeos, não deixe de dar o joinha e de se inscrever no Kabumzum pra ver outros como esse! Fiquem ligados e até a próxima!